A gente ainda precisa conversar Quem quer dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você A gente ainda precisa conversar Pouca briga pra tanto humor Sem essa de ficar sem ligar O nosso lance apenas começou Não deixe o silêncio alcançar É você quem quer dar valor Sinto que não dá mais pra conter A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama A distância entre nós Só cala a nossa voz E quando estamos sós A gente ainda se ama Você é tudo que eu preciso Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Pedir a Deus Perdão só por você Pedir a Deus Perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedi a Deus perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Pedi a Deus perdão só por você Você é tudo que eu preciso Me leva até o paraíso Mil desculpas Mas foi sem querer Pedi a Deus perdão só por você Obrigado Nós agradecemos o carinho